O que é que fala Leo? Estamos muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estou aqui para o video de SG em um bad light mas não estou sozinho Estou com o leu e com o gonatav Há presente! E aí o que é que fala Leo! Como é que é que fala Leo? E aí vamos Boas Eu to ligado mano, foda-se também Igual a puta de PC, é só o meu mau soco Foda-se, olha para esta Ok pessoal, vamos lá ver como é que a gente vai correr Ah, agora tamo aí, tamo aí Tamo aí, tamo aí Tamo aí Tamo aí A ver se movemos todos ou se movemos todos É, é, vai ser uma decisão de eu passar Ah GG, caralho, foda-se eu Eu já morri Caros, atrás, ali por cima Sim, acima, acima Tá ligado, tá ligado Não ligado, mas cuidado Espera, tô a vir aqui este chest Eu não tenho nada Ai este terreno é tão branco Onde é que vocês tão? Eu to indo para o nosso spot, ok? Eu to no nosso spot Eu to atras do Leo Eu só preciso de bocarias Mas estás mesmo tipo, olha um Dima GG Estás inspec-teito ou o Gana? Não, não Não, não Ah, olha o Gana, o Gana desapareceu Não estás atras de mim ou o Gana? Estou, olhei eu cá em baixo Foda-se mano, estou todo ligado Também Toma, apanha essas coisas Onde é que tu estás, onde é que vocês estão? Eu sou o Akima Sai apanha aí É ali, é ali que estou a ver Bora, bora Gana Cado aqui mano Espere a espere, eu preciso diminuir esta merda Oh, oh, Fámos fica aí com ele Fica com o Gana aí Fica com o Gana aí Olha para esta merda mano Eu tô todo Olha pessoal, tem que matar este... Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou a vir que eu já estou no mido Onde é que vocês estão? 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 Estamos no meio A gente já estamos indo para aí Eu estou todo ligado Olha para esta merda mano Oh que puta que pariu Ok, só nós viremos fazer uma route diferente Vemos aqui atrás deste gajo Por isso mais vale vir logo para aqui Vem cá vem meio Olha esta merda Vem ao meio Eu vou ao meio buscá-los Eles não sabem onde é que é Vocês estão aí no meio Eu vou àquela casa onde nós uma vez entre a grande combo Oh vai eu estou aqui Estou naquela casa, sabes nem quem é né Leo Sim, acho que sim Espera Gona toma Eu tenho cenas, vem cá Toma isso Para lá Gona Vou que também estás a estar mais otário ou o que? Pena isso Estou atrás de um gajo Oh Gona, dá-lhe a chess play Qual? Adoro Tu apanhaste Não tenho Não tens o que Gona, dá-lhe mas é a merda da chess play que eu vi Estou na estrada, estou na estrada Sabes aquela estrada onde nós vamos no spot? Acho que sim Sim Pronto, lá na pont-pont-chigo Estou a passar uma pont-chelo Ele está aí para o mid Ele está aí para o mid Está na pont-pont-chelo onde nós começamos a ir para o spot Ah. Já sei Está aí, olha inteiii,esché Está aí Olha, o que me estás a mandar setas 네 É o Gona Ora o gás aqui na mid, rapido ... Foda-se Eu não matei-o Não, mandaste uma seta e fiquei a dois Ei Ei Estou sendo-te a perder vida pelo cu Foda-se por causa destes patos, caralho Ah, eu estou todo ligado Eu adoraste-te Espada pedra Para quietos Foda-se Sai daí Pá Pare Você sabe de cima, Crage Tenho um Para quieto Era a minha ultima seta O que é alguém? Alguém tem Sticks não Eu tenho Olha, eu posso fazer duas espadas de iron Então faz-me uma e uma, vá Aí, olha, fiz boas Para, direito Olha, olha, está aí Ok, vai Aqui, metem-me aí em frente Uma para ti, está aí outra E está aqui outra E vai-me-se para ti Ah, caralho, estou todo ligado Não É para ver se está aí Não Cuidado, está ali dois Está ali um gajo Olha a transferência Olha a transferência Vem, 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 vem Tom Eu sou de casal Muito bem jumpscare Tua moita As pessoas ganham de governo Que ligam em uma gravação vão vai 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 vamo lá time 4 Estamos de 4 Oh eu to todo alegrado mano Uma festa merda E eles não vêm Parecem os pintos atras da comida Para que é DGONA Vai anda Vai Repintinhos, atrás da comidinha Está no gajo ali! Olha o gajo tem um relógio! O gajo tem um relógio! Olha o gajo ali! Ali, bora, bora! Abre e sobre! Está tudo bem direito Dá-me calças Dá-me calças Calma, agora estou a ligar para o outro caso! Vou ligar para eles! Parem! Olha o gajo! Desculpa! 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 Eu quero-me no Big Mac! Limpei-se! O que é? O que é? Bem feito! Infelmo-se! Era mesmo isso que eu queria fazer! Ok, mas eu estou a gravar! Por isso, depois de necessidades de ajudar a ligar-me! Oh, oh, oh! 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 Não é team! Não! Eu não gosto de fazer teams com as pessoas feias! Mate-se! Primeiro! Ok! Ah! Ah! Falhou outra vez! Ah! Ah! Eu vou tentar matá-lo primeiro! Não sei! Ah! Ele fez espada de iron este aqui! Mas acho que devo virar-me primeiro ele! Porque ele tem espada! Falou mais alto, gajo! Estás a falar muito bem! Ok! Este gajo é espada de iron! Correu! Ok! Agora vou no espetáculo de leite! Eu também gosto de vantagens! 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 Eu falo que eu não foge! Eu espero que eu tenham gostado! Caralho! Deixe o vosso aqui em favorito! Passe-a pelos canais parceiros! Foi o vídeo de hoje em que me espada de iron! Passe-a pelo canal! Passe-a pelo canal do Gona! Passe-a pelo canal do Gona! Passe-a pelo canal do Gona! Eu também não posso te dizer que são todos os super, mas eu não estou a foder com os gajos! A tua mãe também me chupa! Ah! A mãe do leite do Gona e do Gona chupam-me todas as noites! Por isso é... Por isso é que vocês já dizem... Passe-a pelo cara do Gona do Gona! Passe-a pelo caralho!